Senhor, ao teu lado estou, seguro em tuas mãos que o nada me fez. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Só sem te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei devido estar. Que ao dia voltarás, do céu pra nos gostar, pra sempre reinarás. Aleluia!